Olá, então estamos aqui novamente, agora para nos aprofundarmos em um capítulo específico do livro A Sustentável Leveza do Ser. Eu avisei no último vídeo que nós, obviamente, necessitaríamos de mais uma complementação para conversar sobre esse livro maravilhoso do Milano Fandera. E bom, nesse vídeo especificamente eu quero explorar um pouco mais com vocês a ideia do ideal estético do Kist totalitário, que tem no capítulo chamado A Grande Marcha desse livro. Mas antes de a gente conversar, eu já quero avisar que essa ideia, longe de ser minha, eu devo atribuir todos os créditos ao Gustavo Maltz, tal, tal, porque como eu adiantei para vocês naquele vídeo, foi através da aula dele que eu tive a ideia de ler esse livro e consequentemente foi através da aula dele que eu tive a ideia de entender um pouco mais o que é esse tal desse Kist totalitário que poderia justificar uma, enfim, tolerância maior com o discurso da esquerda, da extrema esquerda, notamente dos comunistas, do que com o discurso da extrema direita. Bom, o Kandera começa explicando a ideia da Grande Marcha. Ele diz que toda divergência ocidental, política, filosófica, enfim, tudo pode ser resumido no capítulo 1 do Gênesis da Bíblia. Lá no capítulo 1 do Gênesis, nós temos a ideia de que o mundo é como ele deveria ser e ele deve ser bom. Então, Deus criou as coisas para serem boas. Bom, ainda que as pessoas se afastem totalmente da Bíblia, elas continuam tendo esse mito de criação codificado dentro do DNA delas e elas olham para o mundo como ele é, elas olham para o caos estabelecido e a única coisa que elas conseguem pensar é, não, mas o mundo deveria ser bom. Eu não consigo conceber a ideia de que o mundo é como ele verdadeiramente é. E isso acaba gerando as ideias dos ideais estéticos que o Kandera explora, que ele chama de Kisch. O Kisch é uma palavra alemã, que para o Kandera já perdeu um pouco esse significado meio metafísico, mas que inicialmente consubstanciaria esse sentimento que a gente tem quando a gente vê algo feliz ou quando a gente vê algo que é bom e quando a gente compartilha esse sentimento com as outras pessoas. Ele dá um exemplo que talvez ajude a esclarecer um pouco mais sobre isso. Ele dá um exemplo de como é bonito ver um pôr do sol, por exemplo, um enorpoador. Mas que só é bonito ver esse pôr do sol quando outras pessoas estão vendo esse pôr do sol com você e todo mundo está lá batendo pau. Então é mais ou menos como se esse ideal estético só pudesse ser considerado um ideal estético quando compartilhado com outros seres humanos. É aquele clichê lá do into the while, da felicidade, sabe, verdadeira quando compartilhada. É mais ou menos a mesma coisa. Então a gente tem aí esse negócio desse quiche que está permeando toda a nossa imaginação. Dentro desse quiche, que de novo decorre desse capítulo 1 do Gênesis, todo o aspecto negativo da realidade deve ser negado. É como se nós conseguíssemos enxergar como o mundo era antes da queda. Então os cordeirinhos convivendo com os leões, aquele panfleto lá das testemunhas de Jeová de como deveria ser o paraíso. E nós temos vários quiches diferentes. Nós temos os quiches católicos, enfim, o quiche americano. A gente tem um monte de quiche diferente. Mas um dos quiches mais problemáticos e mais cruéis é o quiche totalitário. E de quebra, já que nós estamos falando de um livro ambientado durante a Primavera de Praga, durante a invasão da Tchecoslováquia pela Rússia comunista, de quebra a gente tem ali o ideal do quiche comunista. Olha como o Candela explica pra gente o que é o quiche totalitário. Bom, se eu digo totalitário, é porque nesse caso, tudo que possa prejudicar o quiche é banido da vida. Toda manifestação de individualismo, porque toda discordância é uma cusparada no rosto da fraternidade sorridente. Todo ceticismo, porque quem começa duvidando do detalhe mais ínfimo, acaba duvidando da própria vida. A ironia, porque no reino do quiche tudo tem que ser levado a sério. Mas também, a mãe que abandona a família, o homem que prefere os homens às mulheres, ameaçando assim o slogan sacrosanto, amai-vos e multiplicaivos. Desse ponto de vista, aquilo a que chamamos de gulag, pode ser considerado uma fossa séptica em que o quiche totalitário joga as suas imundícias. Então, o quiche totalitário busca excluir da sociedade tudo que não coaduna com esse ideal que na Rússia Soviética acabou se chamando da ideia do novo homem comunista ou do novo homem soviético. Tudo que não está muito dentro desse ideal é jogado dentro da fossa séptica, que é o gulag. Eu quero que vocês anotem isso na cabeça de vocês, assim, que vocês codifiquem isso no DNA de vocês, porque eu vou precisar desse conceito novamente quando nós formos conversar sobre o livro do Reinaldo Areias antes que anoiteça, onde ele fala um pouco sobre a experiência dele com o regime comunista cubano. Para que vocês percebam que o quiche totalitário comunista, ele é o mesmo, seja aqui nos Trópicos, seja lá na Rússia Soviética. E, bom, como a gente já sabe também, essa idealização desse homem que vive nesse paraíso que, na verdade, não existe, essa negação de um mundo caído, essa negação da realidade, ela é o que deixa as pessoas doidas. É isso que enlouquece as pessoas nesses regimes totalitários. É isso que acabou enlouquecendo a Sabina. Olha o que a gente tem da ideia da Sabina. A ideia de que o universo do quiche soviético podia se tornar realidade e que ela podia ser obrigada a viver nessa realidade lhe dava calafrios. Preferia, sem hesitar, a vida do regime comunista real, com todas as suas perseguições e suas filas na porta dos açougues. No mundo comunista real é possível viver. No mundo do ideal comunista realizado, naquele mundo de cretinos sorridentes com quem ela não poderia ter o menor diálogo, teria morrido de horror depois de uma semana. Vocês se lembram da aula que eu compartilhei aqui com vocês e deixei pública da Academia Bocó sobre a Memórias, sobre o livro Memórias do Subsolo, do Stoievski. Não foi por qualquer motivo que essa aula específica eu liberei para todo mundo, independente de quem faz parte da academia ou não. Eu liberei exatamente porque aquela ideia que o homem do subsolo constrói sobre esses sistemas racionalizados, esses sistemas que buscam se desprender dos mitos fundadores das outras sociedades, como foi o sistema comunista, eles são completamente incompatíveis com a verdadeira natureza humana, exatamente por negar qualquer tipo de merda, qualquer tipo de coisa que vai contra esse ideal estético. E o homem, ele não é uma maquininha que pode ser colocada dentro desse sistema e começar a funcionar. Ah lá, mundo, o admirável mundo novo do Alex Huxley, inclusive lá no admirável mundo novo, apesar de todos os condicionamentos que as pessoas recebem desde a proveta, elas continuam tendo que tomar drogas para conseguir passar aquilo ali despercebido. Então é só a partir desse condicionamento intenso e a partir do consumo de drogas diárias que aqueles homens conseguem se adequar naquele sistema perfeitinho. mas não tendo sido nós, não sendo condicionados a de exaustão, como naquele admirável mundo novo, ainda, o regime soviético tentou bastante, mas não conseguiu 100%, e ainda não existindo aquele tipo de droga específica, bom, é impossível que o homem se adeque a esse sistema, e é por isso que a Sabina diz, naquele mundo ferrado ali, do mundo comunista, onde tudo cai nos pedaços, eu até posso viver, mas nesse ideal do quiche totalitário, nesse ideal eu não consigo viver. Só que, olha só, uma coisa que o Gustavo chama atenção para a gente é que o que é mais apalatável, apalatável, né, o que conquista mais o seu coração? Esse quiche que nega qualquer possibilidade de que as coisas dêem errado, ou um quiche, um ideal estético que aceita que certo tipo de desigualdade e certo tipo de merda sempre vai existir nessa nossa condição atual. Se você pegar um adolescente, um jovem que está ali começando a desbravar a vida, e você colocar para ele essas duas opções, e não só um adolescente, né, um adulto que não cresceu e tudo, um adulto que continua na adolescência, onde você prefere viver? Em um mundo permeado de psicopatas, em um mundo permeado de gente louca, ou o mundo onde todo mundo canta Imagine All The People de mãos dadas, e todo mundo vive feliz, e todo mundo convive, como se não tivesse problemas? É claro que o adolescente, e o homem que continua sendo o adolescente, cada mais, cada dia mais temos pessoas que continuam na adolescência eterna, é claro que ele vai preferir a ilusão cega, dessa busca pelo paraíso perdido, do que a realidade, do que essa realidade dura, de sofrimento, como diz o homem de sofrimento. Será que vocês já levaram em consideração que o homem precisa de sofrimento para ser homem? E aí eu me lembrei, assim, só fazendo um parênteses aqui rapidinho, de um áudio que o Vinícius me mostrou, que o meu marido me mostrou, de um cara conversando com outro, falando assim, olha, será que você não está precisando de problema? Esse negócio que você acha que é depressão, será que não é problema? Então, olha só, arruma uma mulher com dois filhos, sabe, compra um Peugeot, larga essa casa sua, vem morar de aluguel. É mais ou menos essa ideia da necessidade do problema na vida do homem. E nada mais é do que esse quiche ali que o Franz compartilha, do que essa busca eterna pelo paraíso perdido. Olha o que o Candera fala sobre essa ideia da busca pelo paraíso perdido, que sensacional. A ditadura do proletariado ou a democracia, a recusa da sociedade de consumo ou aumento da produção, a guilhotina ou a abolição da pena de morte, isso não tem a menor importância. O que faz um homem de esquerda ser um homem de esquerda não é esta ou aquela teoria, mas sua capacidade de levar qualquer que seja a teoria a se tornar parte integrante do quiche chamado a grande marx. O que faz um homem de esquerda ou de direita não tem nada a ver com as formas de racionalização dele. É a forma dele enxergar a natureza do homem lá naquela divisão clássica do nome, a gente já se tornou clássica aqui no canal, entre visão restrita e visão irrestrita de mundo. E olha como o Candera comunica isso com a ideia do paraíso perdido, olha só. A comparação entre o Cariene, que é o cachorro deles, e a da homem leva a ideia de que no paraíso o homem ainda não era o homem. Mas exatamente, o homem ainda não tinha se lançado na trajetória do homem. Nós outros já nos lançamos nela há muito tempo e voamos no vazio do tempo que se consome em linha reta. Mas existe ainda em nós um fino cordão que nos liga ao paraíso distante e nebuloso, em que Adão se debruça na fonte e, ao contrário de Narciso, não suspeita que a pálida mancha amarela que vê aparecer seja dele. A nostalgia do paraíso é o desejo do homem de não ser homem. Bom, sobre essa nostalgia do paraíso, eu já recomendei um livro quando nós conversamos sobre o livro Paraíso Perdido, do John Milton, que é um livro que eu vivo recomendando, que eu só li o início dele, mas que só o início já é fantástico para nós entendermos o quanto está enraizado dentro da nossa constituição essa ideia da busca pelo paraíso perdido, que é exatamente A Busca pelo Paraíso Perdido, publicado pela editora Menemna. Vou deixar a capinha aqui para vocês, que agora o livro está servindo aqui de apoio do monitor, tá? Isso é arte do meu marido. Mas esse livro que eu referencio e coloca o quão profundo esses mitos medievais conseguiram se perpetuar ao longo da Idade Moderna exatamente na ideia da Grande Marcha, na ideia desse quiche totalitário, principalmente na ideia do quiche totalitário comunista. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ver vocês nos próximos vídeos e até mais.